Na manhã desta terça-feira aconteceu no 2º Batalhão da Polícia Militar a formatura alusiva aos 44 anos da Polícia Militar em Rondônia Várias autoridades estiveram presentes, como o prefeito Marcito Pinto e o secretário de governo Everton Esteves, representando o governador Marcos Rocha A Polícia Militar é uma instituição que, além de nos proteger, também nos honra enquanto instituição Um dos pilares das instituições, do respeito que elas têm na sociedade são as pessoas que compõem essa instituição, a conduta dessa instituição A Polícia Militar está de parabéns pelo trabalho que faz, com a seriedade que faz cuidando da nossa sociedade, protegendo as pessoas de bem da nossa sociedade Em nome do Major PM Frota, Comandante 2º Batalhão e todas as autoridades militares Eu parabenizo a Polícia Militar desde Paraná e de todo o Estado por esta data importante Estamos aqui orgulhosos da PM, é um orgulho representar o governador aqui um governador que é militar, que é coronel e pela primeira vez no Estado hoje temos um governador que se preocupa com a saúde, educação e com a segurança Nós já temos índices de criminalidade baixando muito nesses primeiros 10 meses de governo do coronel Marcos Rocha, isso é muito importante E a PM participar do aniversário do 44º aniversário da PM é muito gratificante Eu sou da segurança pública, então eu sou até suspeito em falar, mas eu sou um admirador da PM Nós não sobrevivemos sem a PM e a PM de Paraná faz um trabalho brilhante, assim como toda a PM do Estado de Rondônia O Tenente Coronel Sena, subcomandante do CRP-2 e o Major Frota, comandante do 2º Batalhão falaram do 44º aniversário da Polícia Militar E os policiais, homenageado com a mais importante medalha, o Forte Príncipe da Beira Muito bom participar da solenidade alusiva aos 44 anos da PMRO, Polícia Militar do Estado de Rondônia De fato eu já estive à frente do 2º Batalhão, agora estou no Comando Regional de Policiamento 2 Na função de subcomandante, para mim também é uma honra E hoje nós tivemos a oportunidade de presenciar uma formatura belíssima, né? Em que nós relembramos o valor da nossa instituição, o valor dos policiais que já estão na reserva remunerada Mas que deram a sua contribuição, inclusive alguns deles com o sacrifício da própria vida, né? E hoje que nós estamos na ativa, temos a responsabilidade de manter o nível E entregar a instituição para as próximas gerações, melhor do que nós recebemos Hoje é uma data muito especial para a Polícia Militar Hoje nós comemoramos o 44º aniversário da Polícia Militar Onde podemos observar vários avanços que a Polícia Militar teve No desenvolvimento de vários projetos e policiamentos Fazendo frente à criminalidade, a solução de problemas Com o PMRO Mobile, que é o policiamento Que é os policiais utilizando o tablet nas viaturas Otimizando o trabalho policial, tanto no registro, né? Quanto também na busca de informação de estatísticas voltadas a melhor aplicar o policiamento Nas ruas e nos bairros O sargento Reinaldo, há 17 anos na Polícia Militar Sendo 10 deles no Patamo, Patrulhamento Tático Móvel Foi um dos militares homenageados com a mais importante medalha de homenagem militar Então, nessa data de 26 de novembro Além da data de aniversário da Polícia Militar do Estado de Rondônia São agraciados alguns policiais militares Que foram destaque nas suas unidades, né? Então, para mim, particularmente, é algo que almejava a medalha do Forte Príncipe da Beira Então, nessa data, realmente é muito importante Foram homenageados ainda algumas autoridades civis Pelos relevantes serviços prestados em parceria com a Polícia Militar em Giparaná Polícia Militar em Giparaná Sabe honrar a terra que os heróis de iris souberam conquistar. Não teme o perigo da missão de construir o bem-estar geral do ideal de ser vivo. Sou leal e forte por dever em prol da liberdade social.